RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nós já conversamos bastante a respeito de diferentes células do sistema imunológico, mas uma coisa que ainda não falamos é onde elas fazem isso. E, neste vídeo, eu gostaria de falar onde exatamente as diferentes células estão agindo e, claro, como elas se movem. Então, vamos começar com neutrófilos, e os neutrófilos circulam no sangue. Então, vou fazer um círculo aqui da circulação sanguínea. Então, eu vou desenhar o sangue circulando aqui. Então, vamos dizer que o sangue está circulando aqui em várias voltas. Então, os neutrófilos circulam no sangue. Então, vou desenhar alguns neutrófilos aqui. E, claro, eles são a célula imune mais comum. Então, se você não lembra como se escreve isso, eu vou colocar aqui neutrófilos. E os neutrófilos circulam na corrente sanguínea, mas não é onde realmente eles fazem o seu trabalho. Eles fazem o seu trabalho apenas quando há infecção. E essa infecção geralmente ocorre nos tecidos. Então, vamos dizer que nós temos uma pequena infecção bacteriana. E, claro, essa infecção geralmente ocorre nos tecidos. E agora, os neutrófilos são necessários, mas eles são necessários aqui. A questão é, como eles vão chegar aqui? A resposta é bem simples. Eles vão ter que se espremer para passar pela corrente sanguínea e chegar aos tecidos. E eu quero fazer outra pergunta. Como eles sabem que eles têm que passar por aqui e não por aqui? O que acontece é que você tem essas células chamadas de macrófagos, e eu espero que você já tenha ouvido falar a respeito delas. Então, deixe-me escrever isso aqui, macrófago. E esses macrófagos são fagócitos? Então, o que acontece é que esses fagócitos vão engolir algumas dessas bactérias. Então, deixe-me desenhar aqui algumas delas. E eles vão entrar em ação porque eles notaram que existem bactérias lá. E quando eles entram em ação, eles vão liberar alguns sinais químicos. Mas, claro, eu não quero me aprofundar nesse assunto sobre o que são. mas eles vão liberar alguns sinais químicos. Mas, quando eles entram em ação, eles vão avisar as células endoteliais aqui. Aqui, mais ou menos, eu vou desenhar as células endoteliais aqui. E aí, o que acontece é que eles vão avisar as células endoteliais que estão revestindo o vaso sanguíneo que há uma infecção aqui. E, como resultado disso, essas células endoteliais estão indo agora para expressar essas pequenas proteínas aqui que eu estou colocando, que vão ficar com esses neutrófilos aqui. E aí, eles vão ter a oportunidade de se espremer entre essas células aqui. E, obviamente, outras proteínas e outras células também estão envolvidas nesse processo. Mas, isso é muito mais detalhe que não precisamos agora. E aí, os neutrófilos vão sair. E você se lembra o que os neutrófilos vão fazer? Bem, os neutrófilos também são fagócitos. Então, eles vão engolir um monte dessas bactérias verdes. Depois que elas fazem isso, as bactérias vão morrer. Porque esse é o trabalho dos neutrófilos. Ou seja, eles devoram as bactérias porque você quer se livrar disso. Isso acontece muito rápido. A sua expectativa de vida usual é de apenas cinco dias. E, depois que elas morrem, elas se transformam em pus. Então, um pouco mais tarde, o que você vê é pus. Mas, o importante aqui é você saber como os neutrófilos se espremer entre essas células endoteliais. Porque, geralmente, há apenas um buraco muito pequeno. Ou seja, existem apenas pequenos orifícios entre as células endoteliais. E, certamente, não é grande o suficiente para uma célula. Então, esse é um processo pelo qual os neutrófilos precisam se espremer bastante para passar pelas células endoteliais. E, depois, as células endoteliais voltam ao normal para selar. Ou seja, para fechar o vaso sanguíneo. E vale a pena notar que as células imunes só vão nessa direção. Ou seja, é impossível para elas voltar. E, aqui, levanta-se uma questão. Porque, no vídeo anterior, nós falamos que os macrófagos começam aqui. Ou seja, eles comem algumas dessas bactérias aqui. Então, eles querem apresentar estas células B e T de modo que as células T são capazes de lutar contra essa infecção. Mas as células B e T que vão combater essas bactérias, elas não estão localizadas aqui nesse tecido. Então, o macrófago precisa ir até as células B e T. E aí, você deve estar se perguntando, como que os macrófagos conseguem se mover e encontrar as células B e T aqui? E a resposta, como dissemos, é não. Como nós dissemos, é impossível a célula ir do tecido de volta para a circulação. E, claro, quando eu digo impossível, eu tenho certeza que existem algumas exceções. Mas, na maioria das vezes, isso não acontece. E a resposta para esse enigma é que os macrófagos precisam utilizar um caminho diferente para chegar às células B e T. Então, estou desenhando aqui um vaso linfático. E, se você não estiver familiarizado com isso, eu sugiro que você veja alguns vídeos do sistema linfático. E, nos vasos linfáticos, existem pequenos orifícios que fazem o transporte de proteínas, células e outras coisas entrarem mais facilmente. E o que acontece é que o macrófago vai entrar nesses vasos linfáticos e isso vai permitir que ele viaje para o nódulo linfático mais próximo. Então, aqui nós temos um linfonodo e temos algumas células T e outras células B bem aqui. E é aqui que o macrófago pode fazer uma ação muito importante. E eu vou desenhar um asterisco aqui, e esse asterisco é a apresentação de antígeno. E existem outros vídeos sobre a apresentação de antígenos, eu não quero focar muito nisso. E, como nós temos a apresentação de antígenos, nós esperamos que tenhamos células B e T que são especializadas em combater esse invasor bacteriano. Então, como esses caras aqui vão se juntar nesse combate? Isso porque eles não viajam nessa direção, porque o fluxo linfático é direcional. Mas, felizmente, todos os vasos linfáticos acabam drenados para o sangue. E este vaso linfático final aqui, nós chamamos de ducto torácico. Claro, eu só estou falando isso para sua orientação. Então, felizmente, toda a linfa do corpo, a grande maioria, na verdade, vai diretamente através do ducto torácico. E é através desse método que as células T podem voltar para o sangue. E, agora, uma vez no sangue, o que elas podem fazer? Elas, basicamente, vão fazer a mesma coisa que esses neutrófilos aqui. E, mesmo que as proteínas sejam ligeiramente diferentes, o processo é o mesmo. Então, elas vão vir por aqui e vão perceber que é este caminho que eles devem percorrer. Isso por causa de certos sinais químicos. Então, vou colocar uma célula T aqui. E aí, nós temos as células B. E aí, você deve se perguntar, ela utiliza este mesmo caminho? A resposta é que, necessariamente, elas não precisam estar aqui. Porque o que as células B vão fazer é liberar anticorpos. Então, aqui nós temos alguns anticorpos. E aí, as células B vão liberar os anticorpos que podem flutuar, ou seja, que podem circular pelo corpo. E eu vou desenhar aqui alguns anticorpos. E alguns anticorpos vão sair para o tecido onde eles precisam fazer o seu trabalho. Então, na maioria das vezes, essas células B aqui, elas podem relaxar no linfonodo. Eu já falei que isso aqui é chamado de linfonodo, né? Então, deixa eu escrever que isso aqui é um linfonodo. Então, as células B estão saindo do nódulo linfático e estão bombeando anticorpos. E aí, esses anticorpos, eles podem viajar e se juntar à luta. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula! E aí, pessoal! E aí, pessoal! E aí, pessoal! E aí, pessoal!